Vamos de correção de cor e corte. Olha o cabelo pra mim que chegou, tem bastante variação de tom. Fizemos um testinho de mecha pra fazer mechas tom sobre tom. Vamos usar o nosso pó Nine Level, que abre até 9 tons e também o nosso peróxido de hidrogênio de 20 volumes. Isso mesmo. Então gente, o que nós escolhemos de cor aí? 20 do 5, 20 do 6 e 20 do 67. Isso mesmo, com peróxido de hidrogênio também de 20 volumes. Começo lá na nuca dela, como você está vendo, bem alta, aplicando, deixando bem encharcado toda a coloração dela. Isso é muito importante, o depósito, pra tirar aquele avermelhado que estava, esses tons claros, alaranjados, que foram desbotando com o tempo. E aí nós vamos pontuar também algumas mechinhas, mas é pra ficar bem suave mesmo assim, tá? Ela não queria nada muito claro e queria só pra dar um tonzinho. Então vamos fazer poucas mechas também. Vocês podem ver que eu separei ali, isolei a cor do papel e aí venho com a coloração mais uma vez. E vou isolando o papel junto com a coloração e aí as mechas. Dou bastante espaço de uma mecha pra outra. Vou aplicando bem, como vocês podem perceber. Deixo bem encharcadinho. Nas laterais eu subo bem, porque nós vamos cortar o cabelo dela também. E aí encharco bem da coloração. Lembrando que é muito importante, a coloração tem que estar pausada. Não pode ficar esticando ela, tá gente? Então coloca a coloração que você vai ter um resultado 100% satisfatório. Mais uma vez, venho ali, costurei as mechinhas, ó. Finas as mechas, deposito meu pó descolorante, fecho o papel e não mexo mais também. Só vou controlando ali o clareamento. Aí já tô na parte da franja, faço somente a parte inicial, as mechinhas e depois eu continuo dando espaço pra não ficar muita mecha, como eu falei. É bem tom sobre tom, bem suavezinho mesmo. Nada de exagero. Mais um pouquinho, ó. Vou aplicando ali e separando, ó. Bem aplicadinho. Peguei ali, então, as mechinhas, novamente, ó. Então, gente, esse cabelo é bem bacana de você fazer, ó. Isso é uma correção de cor, ó. Você, além de fazer uma cor nova, você também tá pontuando mechas ao mesmo tempo. Por que que eu faço ao mesmo tempo? Pra eu não ter que colocar a cor e depois tirar a cor. Não faz muito sentido isso, né? Faz na cabeça de vocês? Responde aí. Colocar a cor e depois tirar. E olha lá, tá vendo que tá bem clarinho, só que nós vamos fechar o tom das mechas, ó. Tá vendo? Nós vamos fechar porque ela queria bem suave mesmo as mechas. Não tem problema, depois vai levemente desbotar e vai ficando cada vez melhor. E aí, ela vai vendo no dia a dia dela, conforme vai desbotando o tomzinho. Ó, usamos um neutro e agora máscara de tratamento. Conforme ela vai vendo, quando ela vai lavar e começar a ver, ele vai suavizando e ela vai vendo um pouquinho mais claro. Daí, se ela gostar, ela mantém. E se não, ela vem e a gente fecha novamente o tom. Então, vou ali agora com a navalete desfiando bastante o cabelo dela. Bem desfiado mesmo. Na parte de trás, a lateral ali, ó. Aproveito que ela tinha de costeleta e reorganizo. Vocês podem ver, ó, como ficou suave, ó. A cor já saiu toda aquele laranja, ó. Um fundo um pouquinho mais escuro. E as mechas bem suave mesmo. E aí, mais uma vez, vou desfiando bem o cabelo dela, todo na navalete, ó. Trabalhei a franja dela e ficou incrível esse resultado. Olha só, gente. Olha que mulher linda, gente. Olha que linda. Olha como as mechas estão bem suaves, ó. Só dando um brilho a mais no cabelo. E olha essa costeleta que linda que acompanha o cabelo. Eu amei fazer. E você? Comenta aqui pra mim, bebê.